Olá, povo abençoado do Brasil, um alerta às famílias e aos pais. Lamentavelmente, a Disney resolveu comprar a agenda gay, colocando em desenhos e filmes para crianças a questão do homossexualismo. Não tem coisa mais asquerosa, mais nojenta do que erotizar crianças. A criança não sabe discernir o que é ordenança, informação e sugestão. É uma covardia pular etapas no desenvolvimento do ser humano. Ensinar sexualidade à criança é a coisa mais covarde que tem. Tanto é, o artigo 229 da Constituição Brasileira diz que a educação pertence aos pais. O Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, que no artigo 12 diz, pertence aos pais à educação moral e religiosa. A Declaração Universal de Direitos Humanos, no artigo 26, inciso 3, pertence aos pais à questão do ensino da sexualidade. E o Estatuto da Criança e dos Adolescentes tem vários artigos proibindo se mostrar cenas de indução a sexo para as crianças. E tem acordo no STJ proibindo isso em livros ou em qualquer tipo de publicação. Onde é que nós vamos parar? Quero declarar mais uma vez, gente, homossexualismo é comportamento. E a maior prova agora é que o ativismo gay que vivia dizendo que o camarada nasce homossexual, agora fizeram opção pela ideologia de gênero, que é uma ideologia, não é ciência. É uma ideologia. O camarada nasce e quer ser o que ele quer em qualquer tempo. A verdade, meus amigos, eu não conheço, com todo respeito, melhor dizendo, eu conheço o gênero humano. Nós somos do gênero humano. Eu não conheço o gênero masculino e feminino. Eu conheço biologicamente masculino e feminino. É isso que nós conhecemos. Biologicamente o que é masculino e feminino. Gênero masculino e feminino só se for na gramática. Isso é uma vergonha. A Disney tem o direito dessa aberração. E nós temos o direito de combater isso. No Brasil, católicos e evangélicos praticantes são mais de 50% da população. Vamos dizer não à Disney. Não compre produto da Disney para seus filhos. Cancele canais da Disney. Essa é a resposta democrática que podemos dar a esses que querem deturpar a criança, erotizando a criança, para quebrar uma das coisas mais incríveis no ser humano, que demora quase 21 anos para ser formada, que é um impulso. Nós não podemos aceitar isso. Pais, o que está em jogo é o futuro dos seus filhos. Vamos dizer não à Disney. Esse é o nosso direito. Divulgue esse vídeo. Fale ao máximo. Tem que doer no bolso dessa cambada. Tem que doer no bolso deles. Ok? Fica aqui meu protesto e minha indignação. Deus abençoe você. Deus guarde as nossas crianças. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto